Bom dia pessoal, mais uma vez sou a Juliana Fialho, passando no canal da minha mãe Silvia Fialho pra fazer mais um vídeo aí da mãe solo, né? Eu vou estar mostrando o que que o meu filho, Luca, ele tá com 7 meses indo pra 8, o que que eu tô utilizando com ele hoje e quais que são, né, as principais despesas mensais de uma criança nessa faixa etária. Já peço a vocês que assistam esse vídeo até o final, deixe seu comentário, curte, compartilha que vai estar nos ajudando muito, tá? E você que é mãe também, deixa aí abaixo se seu filho tem utilizado as mesmas coisas, né, nessa faixa etária e qual o preço, né, pessoal, aí na sua cidade, eu vou tentar mostrar o preço de algumas coisas aqui também porque tá tudo muito, muito caro, né, quem é mãe é que sabe, e peço de coração a vocês que assistam esse vídeo até o final, tá bom, pra estar nos ajudando. Vamos lá pro vídeo. Gente, vamos começar a filmar aqui do quarto, né, que é aquilo que a gente tá usando hoje. Vou começar aqui por essa bancó, Luca usa essa pomada, quem conhece, nem nem dente. Essa pomadinha, gente, eu comprei de 20 reais, ela é pra, recomendada, né, pra livro da dor e coceira dos primeiros dentes, né, Luca tá querendo sair já o dentinho, ele tava muito irritado e com a gente vai muito inchado, e aí a pediatra passou, já é a segunda que eu compro, porque ela é bem pequenininha. Ele usa isso. Ele usa também, ele tava usando esse xarope, o Alegra. O Alegra, meu pai comprou de 35 numa farmácia que ele compra com desconto, mas é mais caro, né, por conta da tosse alérgica que nunca tá, e como é o único que é recomendado a partir de 6 meses, a gente tava usando ele. Ele dá até sono, gente. Dizem que não dá, mas dá sim. Ele tá usando o sulfato ferroso, né, a médica passou, e como ele tá com anemia, ela aumentou a dosagem. Aí ele tá usando duas vezes por dia esse sulfato ferroso aqui, Neutrofer. Ele usa também essa vitamina, vitamina D, a aditil, duas gotinhas até 2 anos de idade. Usa esse xarope, que o médico passou pra tosse. Depois que ele suspendeu o Alegra, ele passou esse daqui, que é o que a gente dá ele 2ml e meia por dia. Esse aqui é o genérico, foi R$ 13,90. O original é mais caro. Aqui também é de Luquinha, mas eu não comprei agora, que é colírio, porque é no casal da maternidade com conjuntivite. E depois aqui em casa, já duas vezes o olhão dele começou a remelar, e aí eu uso esse colírio, que é o Tobramicina. Ele resolve na hora, gente. Mas aqui foi a pediatra dele que passou. Aqui também é de Luquinha. Lenço umedecido. Eu compro 4 pacotes desse pra passar um mês. Aqui o preço do lenço. Esse daqui eu comprei no mercadinho aqui embaixo, mas normalmente eu peço em farmácia e delivery. Aí vem aquele pacote já com 4, né? Ele sai mais ou menos, a faixa de 4 pacotes, sai R$ 5,00, R$ 30,00 em um mês. Aqui também é dele, gente. Permanate. Aqui é uma lação cremosa pra escabiose e sarna. Foi logo quando começou a sair os carocinhos dele, a gente comprou. Ajudou, mas não resolveu. Porque também tava tendo sucesso de escabiose aqui. Bom, aqui dentro. Tem aqui óleo no cabelo dele. Vou colocar não usar creme, vou colocar usar óleo. Tá até ali no vencer bonito falando. Fale aí com o pessoal, fale. É, é, conversando. Aí eu tô usando esse daqui da Muriel. Foi R$ 9,50 na farmácia. Antes ele usava esse daqui da Amorável. Acabou, aí eu comprei o de lá. É só mais no cabelo. De vez em quando eu passo no corpo. É, hidratante dele. A pele dele tava bem ressecada. Esse daqui já é outro também. Ele tá, tá pelo meio mais ou menos. Tá vendo? Da Johnson. Esse daqui eu comprei de R$ 30,00. É o preço mesmo desse hidratante. Ele usa esse talco da Granado. Tem muitos pediatras que não recomendam talco, mas eu uso. Principalmente nas partes íntimas. Né, porque o Lucas sou muito com a fralda um tempo. E a pomada só não resolvia. Aí eu comecei a usar o talco, né? Foi o que ajudou. E esses daqui da Granado ajudou bastante. Aí ele usa esse de bebê. Tem aqui o preço. R$ 14,99. Esse daqui meu pai comprou agora. A outra garrafa vazia tá lá na sala. O que ele tá brincando. Sabonete líquido pra tomar banho. Também da Granado. Ele tá usando esse agora. Ainda tem um pouquinho. Porque como ele tá com caroço no corpo. O médico passou esse sabonete aqui. Né, que é o que tá aqui na saboneteira dele. É o que ele tá usando. Que é com enxofre. Eu vou procurar na receita. Depois eu mostro. Aí a gente comprou esse. Então como a gente tá dando muito banho com esse daqui. O outro ainda não acabou. Mas um sabão desse aqui. É mais ou menos R$ 50,00 essa garrafa, gente. Que é de R$ 500,00. Né. Luca tá usando também esse vique. Específico pra beber por causa da gripe. Vem Ruby. Esse daqui é o de bebê mesmo. Ele não arde. Soro. Né. Uma garrafa dessa de soro é R$ 8,00. 500 ml. Que é pra lavar o nariz dele. E fazer a nebulização. A outra acabou. Tá lá na geladeira. Um pouquinho só de soro. Que a gente bota pra gelar. Pra fazer a nebulização. Tive que parar, gente. Porque ele tava chorando. Olha no beijo. Bom, aqui dentro tem algodão. Né. Tem mais aqui no... Na cômoda dele, né. Aqui o pacote. O pacote desse é R$ 2,00. R$ 2,50. E... No outro aqui tem pontonete. Né. Também não pode faltar nada disso que eu tô mostrando, gente. Dá pra passar o mês, não. Eu só tô mostrando pra vocês o que é que a Luca tá usando atualmente. Essa pomada que o médico passou. Que é a genérica da Troc. De pironato de beta-metasona e sulfato de getamicina. É a composição, tá? Ela é a Troc. Só que genérica. Só achei na farmácia o genérico. Mas graças a Deus ajudou a resolver o carocinho dele. E... Eu comprei essa daqui também. Que é uma... Similai Poblóis. Foi R$ 10,00 essa daqui. Pra assadura. Fora isso, ele usa a colônia da Avon. Tem a linha toda. Tem o shampoo e o condicionador ali que eu não uso. E ele usa a colônia. Essa daqui tá até acabando. Eu tenho que comprar outra colôniazinha pra ele. Aqui, né? Pasta d'água. Esse paradrapo. Esse paradrapo foi R$ 9,00. Ou foi R$ 10,00. Depois eu passo o preço pra vocês. Mel rosado. E chicória. Chicória, gente. É muito bom pra soltar o catarro que tá preso. Essa aqui já é a terceira garrafa ou a quarta. R$ 8,00 uma garrafinha dessa. Outra coisa que o Luca usa muito. A gente usa aqui álcool. Pra lavar a roupinha dele. Pra higienizar o quarto. Pra higienizar as mãos. R$ 7,29 a garrafa. Tá abaixo do mês já essa garrafa. Eu esqueci de mostrar. O Luca usa esse repelente aqui. Aqui é perto de rio, né? Tem canela de rio aqui. E tem muito mato. Quem acompanha o canal já deve ter visto aí nos outros vídeos. Então dá muita muriçoca. Como ele tava saindo muito carocinho no corpo. E a gente não pode ficar batendo aqueles bagun, né? Que tem uns bagun é pesado. A gente batia dentro de casa. Mas pelo fato do meu pai ser cardiopata. E o Luca ser um bebê. O cheiro era muito forte. Aí meu pai esse mês comprou esse daqui. O Sposes. Esse daqui foi R$ 35,00. Que é recomendado pra criança a partir de seis meses. É o que eu uso nele. Pra botar ele pra dormir. Até porque o Luca dorme na cama comigo. Então ele não tem aquela proteção de mosquiteiro de nada. Ele é hiporalérgico, sem perfume, dematologicamente testado. E é gel para pele. Quem conhece esse repelente que chama, né? Quem conhece, gente? Uma lata de leite. Essa aqui acabou. Minha mãe botou lá fora. R$ 52,41. Essa aqui acabou. Eu tava até usando pra botar biscoito. Foi do início do mês. Aí tem outra lata de leite. De 500 gramas. A gente substituiu pro ninho. Do mês passado pra esse mês. Porque o Luca tomava não. A gente tentou dar o apitamil. Ele não se deu. Aí depois que ele fez seis meses. As coisas estavam mais apertadas. Eu substituí o nã pelo ninho. E aí, agora tá terminando o mês. Meu pai comprou essa. Você vê que ainda tá quase cheia, né? Ela não vem cheia até a boca, não. Meu pai comprou essa daqui anteontem. Então, no mês. São duas latas dessa e meia. Porque a gente já tá no final do mês, né? Duas latas e pouquinho. Cada lata dessa, vocês viram ali o valor, né? Ó o valor aqui, ó. 52,41. É verdura. Deixa eu ver se ainda tem as verduras dele aqui, ó. Acho que não tem não. Que minha mãe amassou. Ah, tava aqui. Nessa panela aqui. Pronto. Aqui é de Luquinha. É uma cozinha batatinha. A abóbora, o quiabo, o franguinho. Né? Ele tá com anemia. A gente cozinha tudo assim, pequenininho. Depois amassa no prazo cheio. É... Aqui a gente compra esse galão de água. É nove reais. Meu pai comprou o pé, né? E a gente compra todo mês, desde que o Luca nasceu. Ele começou a tomar fórmula com dois meses. A gente começou a introduzir a fórmula. É... A gente compra pra passar um mês. Quem é adulto sabe que numa casa onde só tem adulto, um galão desse não chega nem 15 dias. Mas aqui, como só é pra fazer o leite, pra dar água pra ele beber e fazer o mingauzinho dele, a gente consegue passar um mês, né? Aí é mais pra ele mesmo. É nove reais por mês eu peço, né? Porque aqui em casa, a nossa torneira, ela tem um purificador de água. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa. E aí, a água daqui de casa que a gente bebe é a água do purificador. Mas a água de criança, infelizmente, não pode ser a nossa água. Ainda mais é daquele lobo de fritas que é imunda. Outra coisa, eu uso esse sabão em pó pra lavar as roupas de louca. Não especificamente a marca ALA, tá, gente? Eu uso qualquer marca, mas eu uso sabão de coco. Quem é mãe aí sabe que o melhor sabão pra lavar roupa de bebê é de coco. E as roupinhas de bebê são lavadas separadamente. Então aqui em casa a gente usa qualquer um e de qualquer marca. Mas dele a gente sempre compra coco. Aí tem um preço aí, pra vocês lerem. Outra coisa que também não falta aqui, né? E que é do seu louco, é isso aqui. Meu pai comprou essa garrafa pequena. Quando eu vou no mercado matacado, eu compro a grande. Né? Que dá pra passar mais tempo no mês. Não chega a dar um mês a garrafa grande, não, gente. Mas eu compro logo a grande. Ele compra essa pequena aqui, a Sonho. É 4 reais. Eu acho que essa já é a terceira ou a quarta garrafa que ele comprou. Então, a grande, ela sai em torno de 17, 18. Aí a gente compra quatro pequenas. Cada uma é 4 reais. Isso é quase a mesma coisa, né, gente? Pra poder lavar a roupinha dele. Finalizar o vídeo, tá bom? Eu não mostrei, gente, tudo, tudo, tudo. Do que eu gasto com o louco aí no mês, tá? Até porque, devido o meu aperto financeiro, eu tô dois meses sem comprar roupa pra louca. Tem mais de dois meses, na verdade. Então, seria um gasto aí que teria que ser mensal. Até porque o louquinha tá crescendo, tá comprido. Então, ele tá perdendo roupa. Mas eu ainda não tive condições de comprar roupa pra ele. Tá bom? A última vez que eu comprei roupa pra ele, eu comprei dois conjuntinhos e um boné. Foi mais ou menos 100 reais. Dois conjuntinhos bem básicos mesmo, gente. Shortinho, camisa, pra passar, assim, o dia, né? Tempo de sol. Ainda tava tempo de sol. E foi mais ou menos esse preço. Mas acredito que no mês aí, com roupa de criança, a gente gasta mais do que isso. Gasta 200, 300 reais brincando. Eu também não mostrei no vídeo especificamente as frutas que ele consome. E nem mostrei preço. Porque o vídeo é voltado pra mostrar as despesas de uma criança de sete meses. Mas o que eu mostrei foi o básico do básico do básico, tá bom? Que é o que a gente prioriza mais, né? A alimentação e a saúde. No caso, eu optei por fazer um plano pra Luca. Que é o cartão de todos. Não é bem um plano, né? Mas é um tipo uma coparticipação. A gente paga 30 reais por mês no cartão. E toda vez que vai pra consulta, além desses 30 que a gente paga no cartão, a gente paga 35 reais a consulta. Dia 28, agora a Luquinha teve consulta. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho. Só o aplicativo pra vocês, tá? E aí eu marco a consulta e é assim uma despesa mensal que eu tenho. Acredito que a maioria das mães, né? Também tenta fazer um planozinho. Nem que seja um básico pro filho. Porque é difícil depender dos seus, viu gente? O aplicativo é esse daqui, ó. Aqui embaixo tem o nome consultas, né? Deixa eu ver que tá um pouco embaçado. Pronto. E é aqui que eu marco as consultas dele. Usando ou não usando, a gente paga 30. E quando vai pra consulta, mais 35 da consulta, transporte, né? Que a gente gasta. E se tiver exame também, gasta os exames. Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu peço pra vocês que assistam até o final. E deixa aí nos comentários do seu mamãe, dessas despesas. Quais que você tem, dos produtos que eu mostrei, quais que os seus filhos usam, né? E o preço também aí na cidade de vocês. E quais as despesas que eu não mostrei, que seus filhos também têm, tá? Porque a gente sabe que cada criança tem uma necessidade. E tem coisas que eu não mostrei, mas que também a criança utiliza ou vai passar a utilizar. Então, deixa aí também no comentário, tá bom? Fiquem todos com Deus e muito obrigada por nos acompanhar.